O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Malte, água, lúpulo e levedura. Esses ingredientes combinados compõem uma bebida prestigiada. E que, vez por outra, ganha opções inusitadas, que levam, por exemplo, aveia, caramelo, tequila ou até açaí. A boa e velha cerveja foi justamente o objeto de estudo do Aristeu Mazurowski Jr. no doutorado em Letras Linguística aqui da UFPR. Ele pesquisou o uso da linguagem na representação da cerveja enquanto objeto cultural. Também participa com a gente o Alessandro Oliveira, sócio-proprietário de uma das cervejarias mais premiadas aqui de Curitiba. Sejam muito bem-vindos ao Intese. Muito obrigada. É um prazer recebê-los. Obrigado. Para a gente começar, Aristeu, por que você decidiu estudar cerveja? O caminho de um estudioso de cerveja eu acho que vem primeiro dessa paixão pelo objeto, a paixão pela cerveja. A gente começa a conhecer cervejas novas, artesanais, e você começa a olhar o rótulo com mais carinho, sentir um gosto um pouco diferente do que você está acostumado. Isso te leva a pesquisar mais sobre aquilo, eventualmente você começa a fazer também cerveja, erra umas, acerta outras ali. E no meu caso coincidiu que eu estava fazendo o meu doutorado na Federal, e eu pensei, bom, já que eu estou estudando para fazer cerveja, por que também não transformar isso no objeto de estudo e ver como um objeto cultural, uma coisa que está aí na nossa sociedade e que pode ser mostrada para várias pessoas. E assim, existem vários entendimentos, uma discussão aí complexa, mas o que é a cerveja? Porque não é só o produto final, o que está no copo. Como é que a gente pode definir mais ou menos essa cerveja? A cerveja, além daquilo que você bebe, ela é um amontoado de informações culturais, uma coisa de informações históricas também. A gente tem algumas cervejas milenares ainda, que são produzidas até hoje, e elas trazem a história da comunidade onde elas são produzidas. É, é bacana porque eu acho até legal estudar a história da cerveja, porque você consegue entender a evolução de algumas partes do mundo, e a cerveja sempre esteve presente nessa evolução. Então, entender por que existe até hoje, de repente, alguns traços dessa evolução, do que era feito antigamente. Então, a divisão de locais, divisão de, por exemplo, de composição química de água, o que isso influenciou nessa divisão de estilos. Então, é bem bacana, tem muita história por trás da cerveja. Bacana. Aristeu, qual foi o objetivo principal aí da tua pesquisa? O que você quis responder? O que eu quis verificar é como que a cerveja tem se disseminado na nossa cultura brasileira. Quais eram as características específicas do Brasil para essa disseminação da cerveja? Por que as cervejas artesanais se transformaram num movimento? Por que tem essa ampliação acelerada? E tentar prever um pouco para onde que vai, baseado em movimentos também culturais cervejeiros em outros países. Então, eu queria dar uma olhada, uma investigada nisso. O que estava acontecendo no Brasil com a cerveja artesanal? Como que as pessoas falam sobre cerveja no Brasil? E como que essa maneira de falar sobre cerveja ajuda ela a ser espalhada ou não por aí? Então, assim, entender a cerveja como um objeto cultural, né? Como é que você entendeu cultura nesse trabalho? Cultura é qualquer coisa que permaneça em um grupo de pessoas por um bom tempo, né? Então, a cerveja está há milênios aí no meio de várias civilizações, em vários países e várias culturas. Algumas culturas acabam, quando eu digo essas culturas, como por exemplo, os egípcios, os sumérios, né? Acabaram há algum tempo atrás, mas as cervejas permaneceram e elas carregam traços dessas culturas, né? Então, cultura, para mim, é isso que permanece ao longo do tempo, né? Agora, o Aristeu vai dizer no trabalho que a cerveja, ela é geradora e mantenedora de comunidades culturais. Você concorda com isso, Alessandro? Concordo. E como é que a gente observa isso? Olha, eu acho que, assim, desde formas de consumo, momentos de consumo, técnicas de produção, né? Tudo isso acaba, de certa forma, deixando algum traço. A gente consegue identificar isso de uma forma relativamente fácil, né? Então, de várias formas, na verdade. E você observa isso diariamente, né? Sim, é. Assim, eu, antes de montar o Whey, eu sempre gostei de conciliar nas minhas viagens, assim, momentos para beber cerveja. Então, é muito legal, é muito bacana você ver como é diferente, né? Como cada povo bebe a cerveja de uma forma diferente, como eles fazem cerveja de uma forma diferente. Tentar entender por que isso acontece, né? Eu acho que isso é uma coisa bem bacana. E no caso aí dos cervejeiros artesanais, existe todo um sentimento aí, né? Nesse processo, né? É a manutenção das comunidades culturais. Vai desde essas comunidades pequenas, como pequenos grupos de cervejeiros, né? Que se comunicam ali pelo WhatsApp, tem seu pequeno grupo, trocam cervejas, trocam informações. Até quando você pensa, por exemplo, em eventos anuais, como a Oktoberfest de Blumenau, né? Ou o Festival da Cerveja Brasileira, que também acontece em Blumenau, que você agrega pessoas, cervejeiros apaixonados de todo o Brasil, né? Que se encontram todo ano, né? E vão trocar cervejas lá no Festival, um do Amazonas, trocando com um do Rio Grande do Sul, né? Então, essa manutenção da comunidade vai desde pequenas comunidades até uma coisa nacional mesmo, né? Bacana. A gente vai fazer uma breve paradinha aqui nesse nosso debate. Vai estar aí um pouquinho do estúdio para conhecer a história da Marcela. Ela é uma entusiasta das cervejas artesanais, mas não fica só na degustação, não. Marcela estudou economia, mas descobriu sua verdadeira paixão na produção de cervejas artesanais, quando começou a fabricar a bebida junto com o namorado. Eu acho que uma coisa que caracteriza muito a produção da cerveja em casa, ou até mesmo não em casa, mas as micro cervejarias artesanais e tal, é a paixão que as pessoas têm pelo que elas fazem. Então, você pensa com carinho todo o item da receita que você vai pôr, você faz tudo com muita atenção, com muito cuidado para acertar. Tem toda uma atenção especial que deixa a coisa apaixonante. Tudo na produção das cervejas faz parte de uma arte. Desde a água utilizada, que vem do poço dos fundos do terreno, passando pelo maquinário, que foi produção própria, chegando até as receitas. São todas originais. O legal da coisa é que você quer dar um efeito X para a cerveja, e aí você trabalha toda uma receita diferente e tal, para conseguir chegar naquele resultado que você quer. Estar no mundo da cerveja é mais do que um hobby para a Marcela, e mudou a forma que a cervejeira consome a bebida. Com relação ao consumo de cerveja, mudou muito, principalmente porque antes eu tomava a cerveja que estivesse mais gelada, mais barata, enfim, esse tipo de coisa. Para mim, o choque foi quando eu entrei numa loja de cerveja artesanal, que tem de 150 rótulos para mais, assim, e eu não me senti perdida. Eu consegui entender tudo que estava ali à minha disposição, consegui escolher exatamente a cerveja que eu queria, sem olhar preços, sem olhar rótulo, olhando exatamente, tipo, ah, essa cerveja aqui eu vou gostar por causa disso, disso, daquilo. Até a rotina ficou diferente com a prática. E na minha rotina, o que mudou é que fim de semana virou dedicação para esse hobby, que é uma delícia. Então, tanto de conhecer uma cervejaria nova, ou de ir em algum evento cervejeiro, quanto de acordar seis, sete horas da manhã para vir para cá, para fazer cerveja e sair daqui à noite, depois de lavar a panela, limpar chão, enfim, é um trabalho, não é um trabalho leve, assim, mas é gratificante, né? Mas para além de um hobby ou um passatempo, Marcela tomou gosto pela atividade, tanto que está pensando em abrir o próprio negócio. Para mim, a cerveja, ela virou uma paixão mesmo. Bom, o Aristeu aí, ele traz a questão do contexto atual, né? Então, qual que é o contexto, principalmente aqui no Brasil, da cerveja, da cultura da cerveja? É, o contexto atual que a gente tem é cenário de crescimento, né? A gente está vendo agora, eu acho que um aumento contínuo do interesse das pessoas por conhecer cervejas novas, né? A gente já viu esse tipo de movimento algumas, já deve fazer algumas décadas agora, com o vinho, né? Porque antigamente também as pessoas, quando você falava em vinho, elas pensavam só em vinho branco, vinho tinto, vinho rosé e talvez uma champanhe, né? As pessoas tinham essas quatro divisões básicas do que é um vinho na cabeça. E saíam para jantar e pediam, ah, me vê um vinho tinto, me vê um vinho branco. Então, isso expandiu muito agora, né? Hoje em dia é muito comum as pessoas escolherem seu vinho pela uva, né? Elas conhecem nomes de uvas. Muita gente vai até Mendoza, na Argentina, para conhecer processos produtivos. Ou até Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul, também para conhecer mais como é feito. Eu vejo esse tipo de movimento acontecendo com a cerveja também agora, né? Todo mundo que há algum tempo atrás pensava em cerveja só como um chope claro ou um chope escuro, hoje pensa em outras categorias, né? Expandiu isso para entender que às vezes um chope claro pode ter características de uma cerveja escura e vice-versa. Então, acho que esse é o contexto atual que a gente tem de uma expansão muito rápida desse interesse pela cerveja e do conhecimento também, né? E a gente vê isso numa introdução quase diária, eu acho, de novos rótulos de cerveja, né? Até em realidades limitadas, como só Curitiba, você tem um crescimento muito grande da oferta, né? E isso é um pouco a questão da categorização que você traz no seu trabalho, né? Por exemplo, a gente pode dar o exemplo aí da cerveja preta. Quando a gente fala em cerveja preta, lembra daquela cerveja mais doce, mas não é por aí, né? Tem muita cerveja diferente com a cara da cerveja preta, então... É, o que eu estava comentando é que o Brasil hoje é o terceiro país que mais consome cerveja no mundo e por um lado é legal porque você tem um número muito grande de pessoas consumidoras de cerveja. Por outro lado, para o tipo de trabalho da cerveja artesanal que a gente faz, é difícil você mudar essa mentalidade, porque todo brasileiro já tem um conceito do que é cerveja. E esse conceito é a cerveja industrializada. Então, quando você tenta explicar e mudar esse conceito das pessoas, né? Às vezes não é tão simples assim. Então, você explicar exatamente como você estava falando, né? A cerveja escura, ela pode ter uma variedade muito grande de sabores, uma infinidade muito grande de, inclusive, até graduações alcoólicas, formas de beber. E, assim, para você conseguir apreciar, né? Acho que a evolução do paladar do consumidor de cerveja, essa evolução, ela tem um tempo, né? E a gente tem que respeitar esse tempo. Não adianta você tentar oferecer para uma pessoa que ela não está com o paladar tão evoluído uma determinada cerveja que ela provavelmente não vai gostar. Então, existe essa evolução, né? A gente tem hoje um número de pessoas muito grande já, que já apreciam a maior parte dos estilos de cerveja, mas isso a gente está realmente bem no começo aqui no Brasil. Para a gente finalizar, então, qual que seria a importância do pesquisador aí nesse processo? O pesquisador tem que ajudar a disseminar, eu acho, essa cultura, mas, principalmente, sistematizar, né? O que eu quero dizer com sistematizar? Pegar esses movimentos que estão acontecendo e ajudar as pessoas a entenderem o que está acontecendo com elas mesmas quando elas descobrem uma cerveja nova, né? Fazer com que elas percebam que conversar sobre cerveja com outras pessoas é muito importante, né? Sobre o que você sentiu com uma cerveja, comparar o que você sentiu com o que a outra pessoa sentiu também, e muito importante também ter essa liberdade, talvez, de se libertar das obrigações do que você deve sentir quando toma uma cerveja, né? Concordo. Porque o exercício de beber tem que ser uma coisa muito livre, você tem que estar atento ao que você está sentindo, se aquela cerveja é boa para você ou não, independente do que disseram que você deve sentir, né? Então, eu como pesquisador, eu tento colocar isso como uma cerveja um objeto cultural muito livre que as pessoas devem usar para aumentar o seu prazer, para serem mais saudáveis na vida, né? Para se comunicarem mais, para socializarem com outras pessoas, né? Bacana, perfeito. Bom, o Em Tese fala hoje sobre a pesquisa de doutorado em Letras Linguística, do Aristeu Mazurowski Jr. Ele estudou a relação cultural da cerveja com a linguagem e as suas diversas formas de representação. A gente faz um rápido intervalo e volta já. A gente faz um rápido intervalo e volta já. A gente faz um rápido intervalo e volta já. Bom, estamos de volta. Hoje o Em Tese fala da bebida alcoólica mais consumida no mundo. Conversamos com o doutor em letras Aristeu Mazurowski Jr. e com o cervejeiro Alessandro Oliveira. Bom, o tema é a pesquisa do Aristeu sobre cerveja, linguagem e cultura. O Aristeu coloca no trabalho que a escolha de cores, de brasões, de símbolos, letras, palavras, ingredientes de uma cerveja frequentemente remetem à cultura de um país, que um rótulo conta uma história. Você pode comentar um pouquinho isso, Aristeu? Sim, a gente tem, no Brasil a gente tem muito exemplo disso, porque como esse movimento da cerveja artesanal no Brasil é mais recente, então os cervejeiros que começam agora, que começam a profissionalizar a sua produção, eles já estão mais ligados nessa questão do marketing, de você ter que dar uma cara para o seu produto que seja atraente para o seu cliente, para o seu consumidor. Mas daí a gente tem casos extremos, que eu cito até na tese, como de uma cervejaria do Rio Grande do Sul que criou um copo em forma de cuia, em forma de cuia de chimarrão. Então, veja, não é só para você ter um copo bonitinho, é você remeter o seu produto a um elemento cultural muito forte daquela comunidade. O chimarrão é uma coisa muito forte, muito importante para o pessoal do Rio Grande do Sul e vai subindo essa importância até Santa Catarina, até o Paraná. Então, quando você cria um produto assim, você imediatamente já embui ele, já coloca história nele. Então, em certa medida, todas as cervejarias, eu acho que hoje em dia, tentam contar uma história com cada cerveja que criam. Porque as histórias são epidemiológicas. A historinha que a sua cerveja conta, se ela conta essa história bem para você, você provavelmente vai querer contar essa história para outras pessoas também. Então, é assim que você propaga, uma espécie de propaganda boca a boca, esse elemento cultural. Alessandro, como é que foram essas escolhas por parte da cerveja de vocês? Então, eu acho assim que também, como o Brasil é um país que foi influenciado por diversas culturas, a maior parte das cervejarias que a gente vê hoje no Brasil, artesanais, elas, cada uma delas acabou sendo inspirada por alguma determinada cultura e às vezes um pouco diferente uma das outras. Quando a gente foi lançar, criar a marca Way, nós contratamos uma agência para fazer essa criação e daí, assim, as diretrizes que a gente deu para essa criação foi que a gente gostaria que o nosso rótulo fosse extremamente impactante, que ele fosse diferente de tudo que a gente estava acostumado aqui no Brasil, principalmente das cervejas aqui dos estados do sul, que a maior parte delas eram inspiradas na cultura germânica. Então, eu não queria que tivesse nenhum brasão no rótulo, eu não queria que tivesse nenhum ramo de cevada, aquela coisa, assim, que era comum de todas as cervejas que existiam na época. E eu gostaria, assim, que o rótulo fosse extremamente impactante porque o produto ia ser impactante. Então, eu queria que o consumidor olhasse, uma outra coisa também, outra diretriz foi que eu queria que o nome fosse inglês, porque, assim, toda a nossa inspiração foi nas cervejarias artesanais dos Estados Unidos, esse movimento que começou lá. Então, foram as diretrizes que a gente passou. E, realmente, assim, acho que o nosso rótulo, ele é bem diferente do normal, né? Então, você numa gôndola do supermercado, você, né? A primeira impressão, você, pô, será que a cerveja é isso? Porque, assim, eu ia, eu desenvolvi produtos que a pessoa, né? Na hora do sensorial, ele ia ter a mesma percepção. Nossa, que diferente, né? Então, a ideia sempre foi essa, desde o começo. Então, e é realmente, isso é extremamente importante, né? Faz parte do todo da cerveja. E, falando aí da questão sensorial, isso é bastante importante, foi bastante citado na tua pesquisa, né, Aristeu? Dessa parte. É, o, porque o rótulo pode ser bonito, né? Você pode ter todo, toda essa envolvente ali de marketing na casca da cerveja, né? Na garrafa, no rótulo. Mas o que vai, finalmente, deixar uma impressão na pessoa é o que ela toma. É o que ela sentiu quando tomou aquela cerveja, né? Então, você ali, como produtor, você faz a sua parte de ter um produto bonito e bem apresentado, que conte uma historinha, né? Mas, a partir do momento que a pessoa abriu a cerveja, é ela que vai decidir se ela vai contar a sua cerveja pra outras pessoas ou não. Então, essa coisa dos ingredientes da cerveja, né? O que a pessoa sente de lúpulo? O que ela sente de malte? Ela sente a levedura na tua cerveja, né? Ela acha a tua cerveja grossa? Ela acha a tua cerveja rala? Ela acha a tua cerveja doce? Ela acha a tua cerveja amarga? Tudo isso são coisas que vão levar ou não adiante a tua cerveja pra aquela pessoa. Então, a questão sensorial, ela é, talvez, a coisa predominante, né? A preocupação com o que a pessoa vai sentir efetivamente com a tua cerveja. Porque é isso que ela sente, que é o que ela vai contar depois pra outras pessoas, né? E aí, depois, então, dessa importância sensorial, existe a importância da comunicação, né? Desse boca a boca aí, de toda... Pra fazer a marca se espalhar, né? Mais ou menos isso? Você tem, daí, aqui em Curitiba, um movimento muito interessante das cervejarias, que eu queria, daí, passar a palavra pro Alessandro, né? Que é essas cervejarias artesanais, elas promovendo eventos da cervejaria, que é uma coisa que você não vê em marcas grandes de cerveja, né? Nas marcas industrializadas. Então, elas têm essa preocupação em juntar a sua comunidade. Na fábrica, em muitos casos mesmo, né? Chamar o pessoal, ó, venham beber aqui na fábrica. Venham fazer o seu churrasco aqui na fábrica, né? Venham passar a tarde aqui, a gente vai colocar música pra vocês, vocês ficam aqui conversando sobre a nossa cerveja de preferência, né? Então, é um movimento que eu vejo em Curitiba muito forte. É, eu acho que talvez essa seja uma das melhores formas da gente dissiminar essa cultura. Então, a gente, eu acho assim que, se a gente tem um concorrente, né? A cervejaria artesanal tem um concorrente, esse concorrente não é outra cervejaria artesanal da cidade. E sim é a ignorância, né? É a falta de conhecimento, é a falta de saber que existe alguma coisa diferente. Então, toda ação que a gente puder fazer pra gente disseminar realmente essa cultura, disseminar o que a gente faz, é extremamente importante, né? Eu acho que isso, assim, foi um dos maiores ganhos que a gente teve desse movimento que começou nos Estados Unidos e por isso vários países do mundo, não só no Brasil, eles seguem esse movimento, que é bem isso. O movimento lá cresceu realmente bastante quando teve a união das cervejarias. Porque, assim, todas as cervejarias artesanais juntas, nós somos muito pequenos. Se a gente começar a se distanciar, daí fica muito mais difícil da gente fazer alguma coisa. Então, isso é bem importante. Bacana. E, Aristeu, o que você pode concluir com a tua pesquisa? A conclusão da minha pesquisa principal, porque o mais interessante dela foi poder ter esse panorama de como está a cerveja no Brasil, né? O que eu concluí, que até pra mim surpreendeu um pouco, é o quanto o papel do Estado faz falta pra melhorar a cerveja artesanal de uma forma geral, né? O quanto você precisa do Estado como legislador, como regulador, pra definir regras pra o que é esse mercado de cerveja artesanal, né? É pra definir como é feita a produção e, principalmente, pra apoiar esses produtores. Porque você tem um potencial aí de crescimento da cerveja artesanal que pode ter um impacto turístico, né? De crescimento do desenvolvimento de uma região, né? Com base na produção dos insumos, de repente, né? Na produção de lúpulo no Brasil, que é uma coisa que ainda pode crescer muito. Mas você também tem, como citei o Oktoberfest, você pode transformar qualquer região do Brasil em um polo de atração turística cervejeira. Então, se o Estado se colocar mais aí, eu acho que a gente teria um cenário muito melhor, né? Mais propício. Você concorda, Alessandro? Concordo plenamente. Eu acho, assim, que a gente vê isso mais quando a gente acaba viajando e participando em alguns festivais fora do Brasil. Já tem um ano que a gente está exportando a nossa cerveja pros Estados Unidos. Há três semanas atrás, eu estava em um evento bem interessante na Califórnia. E aí, quando você conversa com essas cervejarias de outros países, você realmente sente a falta e desse... Todo esse incentivo, na verdade, todo esse suporte por trás, né? Eu vejo que, assim, não dá pra gente negar que teve melhorias, né? Então, a Whey hoje está com seis anos. Quando a gente abriu, a fábrica era muito mais difícil do que é hoje em dia. Mas a gente ainda tem um caminho muito longo pra seguir, né? Eu acho, assim, que a gente tem muita coisa pra receber de ajuda, de incentivo em todas as áreas, né? E, realmente, isso acaba, de alguma forma, andando em conjunto com o nosso crescimento, a nossa evolução e a disseminação da cultura cervejeira, né? Então, assim, é difícil a gente... Tem muita gente que, às vezes, fala muito sobre... Ah, se a cerveja artesanal custasse o mesmo preço que custa nos Estados Unidos, ia vender muito mais. Só que lá, as pessoas esquecem que eles já estão na terceira geração, né? Então, assim, eles estão fazendo isso há muito tempo. Então, no começo, foi difícil pra eles também. Então, assim, até a gente conseguir batalhar e brigar por incentivos fiscais, até a gente batalhar por uma série de coisas, isso leva tempo, não é do dia pra noite, né? Mas essa é mais uma prova de que a gente ainda está bem no comecinho aqui no Brasil. Vou aproveitar um pouco da linguagem aí do trabalho, pra fazer a pergunta saideira. Porque o trabalho, inclusive, teve um tom um pouco não tão engessado, né, Aristeu? Você escreveu ele com um pouco mais de liberdade, dá pra dizer assim? Dá, né? Foi intencional, porque assim, toda tese, toda dissertação, ela tem uma estrutura, né? Tem uma rigidez imposta pelo próprio gênero do trabalho, né? Tem que ser acadêmico, né? Dentro de uma linguagem científica. Mas como eu estava trabalhando com esse elemento, com esse objeto cultural que é a cerveja, que a própria comunidade cervejeira, ela tem uma coisa do prazer, em primeiro lugar, né? Da descontração, de você estar se comunicando com as pessoas de uma forma aberta. Eu achei que eu precisava escrever, principalmente pensando no leitor, né? Por mais interessante que seja a pesquisa produzida, ela precisa ser entendida, ela precisa ser compreendida por quem vai ler. Então, na medida do possível, eu tentei puxar as barreiras aí, né? Empurrar as barreiras da linguagem acadêmica, pra que pudesse ser entendida pelo máximo número de pessoas possível, né? Perfeito. Pra gente finalizar, como é que você descreveria a cerveja com uma, duas palavras, Aristeu? Pra você. Ah, prazer, com certeza. Alessandro. Pra mim, acho que assim, até complementando o que ele tinha acabado de falar sobre a linguagem, acho que essa parte do momento de consumo descontraído que a cerveja propicia, né? Essa parte do prazer envolvido, né? Que eu acho que é muito legítimo na cerveja, foi o que sempre, assim, me interessou na cerveja. Eu acho que a gente vive hoje um momento no mundo, e eu acho que por isso a cerveja tem crescido tanto, a cerveja artesanal no mundo inteiro, porque as pessoas estão dando muito mais valor pras coisas autênticas, né? Onde você realmente consegue sentir que você tá tendo um prazer, né? Pelo montante que você tá investindo, né? Praquilo. E eu acho que assim, a cerveja, ela é muito honesta nesse sentido, né? Então, eu acho que é por aí. Então, prazer. Prazer. Maravilha. De uma forma descontraída, né? Maravilha. Eu gostaria de brindá-los, então, por essa participação, agradecer, parabenizar o trabalho da Aristeu. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado pela participação e pelo convite. Maravilha. Obrigado pelo convite. Bom, o Em Tese de hoje falou sobre a pesquisa de doutorado em Letras Linguísticas do Aristeu Mazurowski Jr. O estudo teve como tema a cultura da cerveja. Bom, a pesquisa Bebendo Cultura, Construção da Linguagem Epidemiológica Cultural da Cerveja pode ser consultada gratuitamente no Banco de Teses e Dissertações da UFPR. Todas as edições do Em Tese estão disponíveis no site tv.ufpr.br. A gente se encontra na semana que vem. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto